Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em companhia. Hoje nós viemos em casalzinho. Ai, com calorzinho. Casalzinho em calorzinho. A gente veio aqui a convite da Uniball contar pra vocês quais são as nossas metas e sonhos e loucuras pra 2017. Muitas loucuras, altas confusões. Altas confusões nós vamos abrondar por aqui. E é isso que a gente vai contar pra vocês. Algumas das coisas que a gente planeja e quer que aconteça agora em 2017. E que a gente vai fazer acontecer. Eu espero. Bom, e pra isso a Uniball enviou um tanto assim, ó. Um tanto assim, ó, de caneta pra gente poder escrever e colocar num mural e deixar tudo isso bem à vista. E de uma forma que a gente vai conseguir olhar praquilo durante todos esses dias do ano. 365 dias, modelo demonstrador. Pra gente nunca esquecer, né? E cada dia a gente olhar praquilo e falar, haha, eu tenho que fazer isso. Isso, eu tenho que ter mais, né? A gente tem bastante coisa que a gente quer renovar, né? A gente quer mudar a nossa vida, no canal. A gente vai aos poucos, né? A gente, claro, não colocou, não pensa em metas mirabolantes e gigantes. Mas são coisinhas pequenas que aos poucos a gente vai fazendo pra chegar numa coisa maior. Então são coisinhas que, né? Faz parte do dia a dia, faz parte da vida, faz parte de, né? Que faz sentido. Até coisas supérfluas também. É, né? Faz parte. A vida também faz parte, né? Então eu tenho alguns post-its aqui, nessas três cores maravilhosas. É, não, agora fica aí quietinho do teu lado. Não dá pra focar, não dá. E daí eu dividi por categoria. Então vai ser metas, desejos pessoais. Aqui é mais voltado pro canal, blog, então trabalho. E esse verdinho aqui eu separei pra coisas mais materiais, assim, né? Coisas mais supérfluas. Mas nem tanto, né? Faz parte também que a gente precisa pra poder fazer as coisas. Então, essas três categorias e agora a gente vai contar pra vocês. A primeira meta, pessoal, é ter mais paciência. O Jô é, né? A pessoa que mais quer isso. Que eu tenha mais paciência. Eu preciso trabalhar mais isso. Eu realmente tenho pouca paciência, me estresse facilmente. Enfim, eu perco paciência e acabo... Comigo também, isso acontece às vezes. Até pelo estresse do trabalho, ele tem muita coisa pra fazer. Mas eu é uma característica minha. Eu tenho pouca paciência com tudo. Então, tipo, não é só no trabalho. É com o Nico também, por exemplo. Quando ele late assim, eu falo que eu vou pegar o Nico! Não, gente, é... Já é falando que eu vou pegar o Nico. É com tudo, assim, que eu tenho pouca paciência. Então é uma coisa que eu tenho que melhorar. Nico! Oi! É o Nico! Ai, meu amorzinho! E se eu comer sapatinho gostoso aqui? Quais são as metas do Nico pra 2017, Nico? Comer mais... Nanar mais... Nanar mais... Passear mais... É, passear mais é uma meta aqui, né? É. Tadinho. E... E... Brincar muito mais... Sobreviver esse calor, né, Nico? Sobreviver o calor... E latir 50 vezes mais. A segunda meta é fazer mais exercícios. Tá feia a coisa por aqui. A gente precisa se movimentar mais. A gente trabalha em casa, então a gente acaba não fazendo nada. Nossos corpinhos estão paradinhos. A gente... De vez em quando a gente pega e faz. Ah, vamos fazer. Daí a gente pega no aplicativo, pega a aula no YouTube. É. E daí faz uma semana, duas e depois... Para. Sabem o Dani, da reforma da Gitnet, ele é professor de natação, então... É, eu gosto de coisas com água. Então, de repente, alguma coisa na água hidroginástica, enfim. Eu vou puxar isso aqui comigo. Não, mas eu quero também. A gente tem que fazer... Vai dar certo. Vai. Vai. Mais exercício. 2017, mais exercício. Essa meta é uma consequência da outra que eu acabei de falar. Então, emagrecer. E vocês estão vendo que eu estou escrevendo tudo colorido aqui, né? Cada coisa de uma cor. Gente, eu estou realizando o meu sonho. De quando eu era pequenininha. Quando eu era pequena, não. Quando eu era mais novinha, né? Não acho que eu era pequena. Mas eu era adolescente. Eu adorava escrever no meu caderno tudo a lápis. Daí eu chegava em casa e passava tudo a limpo com as canetas coloridas. E o título era de uma cor e tinha florzinha do lado. E daí essas canetas, assim, que são gel, era meu sonho, né? Eu não podia ter todas. Mas sempre tinha uma ou duas. E daí variava entre a metálica e a neon. E daí fazia um detalhezinho. Mas tinha que ter. Tinha que ter sempre uma coisinha que fosse de uma caneta diferente ali, colorida. Porque a página tinha que estar, assim, ó. Piscando de cores. Confesso que eu não fazia, né? Eu não tinha o costume de fazer, mas dava invejinha de ter as canetas organizadinhas. Aquelas letrinhas redondinhas, assim. Não era meu caso. Meu Deus, aquelas coisas perfeitas. Tudo coloridinho, tudo perfeito, organizadinho. É, a parte do redondinho da letra não era muito meu caso. Porque minha letra não é muito, né? Outra coisa é aproveitar mais os tempos livres. Às vezes a gente tem um tempinho livre, assim, e não sei. A primeira opção que vem na minha cabeça é dormir. Então, mas esse ano a gente vai procurar a gente, né? Sair mais, se distrair mais. Aproveitar um pouco mais esses tempos que a gente tem, que são tão poucos. Uma outra coisa é que eu e o Jô adoramos viajar, né, Vitor? Desenha um aviãozinho pra mim aí, Vitor. Deixa eu ver. Pode ser uma borboleta? O aviãozinho parece uma garbota. Para, isso é bullying com meu avião. Não, ficou bonitinho, ficou fofinho, ficou fofinho. Só porque tem uma pontinha preta ali, eu acho que é um bico. É a pontinha dele. Então, a gente quer viajar mais, aproveitar mais. Não é uma coisa que a gente pode sempre, né? Por questão disso e também tempo. Então, de repente, esse ano a gente consegue um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo e daí a gente consegue encaixar uma viagem. Um pouquinho mais disso? Um pouquinho mais disso e daí a gente consegue, de repente, encaixar. Outra coisa é ter uma vida mais leve. Mas, assim, não se estressar tanto, aproveitar mais. Isso faz parte de emagrecer? Não. Engraçadinho, né, gente? Não, é mais, assim, aproveitar as coisas simples. As coisas simples da vida. É, assim, não ficar tanto se preocupando com coisas tão, né, grandiosas e tal. E se divertir e ficar mais feliz com as coisas que estão no dia a dia, assim. Agora as coisas do canal, mas voltadas para o trabalho. Então, o primeiro é organizar melhor o tempo, conseguir. Eu já sou meio chatinha com isso, eu tenho várias coisas anotadas e tal. Eu procuro sempre escrever, mas ainda falta, principalmente, conciliar as coisas que eu quero com o tempo do jogo. Quem sabe uma das metas até o fim do ano é a gente trabalhar os dois só com o canal. É, quem sabe. É. Coisas, não vamos voltar aqui porque é mais difícil. É, não, talvez é uma coisa que venha mais ainda para os próximos anos. Mas vamos trabalhar, né? É isso. Outra coisa também é seguir o cronograma. Eu já comecei o ano lá preenchendo a minha agenda cheio do que tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, no meio. Tudo definido. Então, eu quero seguir isso que eu planejei porque teve algumas mudanças. Então, eu quero fazer essas mudanças realmente acontecer. Agora tem mais, a gente vai fazer mais coisa, né? Vai ter que seguir melhor ainda porque senão... É. Eu sei... Eu não sou uma pessoa tão organizada quanto a Cata. Mas eu sei que se não tivesse a organização dela, eu... Pirava uma bagunça. Ainda mais começa um monte de coisa que tem que fazer junto com conciliar o trabalho com o canal e as coisas novas do canal. E até a vida pessoal também, os planos de vida pessoal. Se não tivesse essa cabecinha aqui... Essa cabecinha que organiza essas coisas aqui. Essa cabecinha que tá ficando louca já. Então, organizar melhor tudo isso. Seguir... Na verdade, seguir, né? Isso que eu organizei. Então, seguir todas essas coisinhas. Realmente seguir. Eu quero também fazer mais collabs. É uma coisa até que eu quero que... Pra quem não sabe, é vídeos colaborativos. Vídeos com outros canais, com outras pessoas. Isso. É... Eu até queria pedir a opinião de vocês. Se vocês gostam disso, pra eu trazer mais pro canal. Sugestões do que que pode fazer. Porque a gente acha legal quando é um vídeo colaborativo que tem algum assunto, sabe? Não só algum vídeo colaborativo que faça só alguma brincadeirinha, assim. Mas alguma coisa que traga alguma coisa pra vocês também. Alguma coisa que seja legal pra vocês. Alguma pessoa que vocês gostem. Deixem também aqui ideias de pessoas que vocês gostem. Pra gente fazer vídeos juntos. Contem aqui o que que vocês acham dessa ideia. E também o que que vocês gostariam de ver. Renovar o conteúdo. É uma coisa que eu já falei pra vocês naquele primeiro vídeo aqui do ano, né? De 2000... Não, no último vídeo do ano passado. Que eu contei as novidades. Então a gente vai dar uma renovada aqui no canal. Vai começar a ter coisas novas aparecendo daqui a pouquinho, por aqui. Mas logo, logo aí nas próximas semanas já vão começar a aparecer, né? Vídeos no sábado, projetos novos, então... Vídeos no sábado? Então vocês já podem começar a esperar por aí. E daí isso faz parte dessa meta, que é renovar o canal. Então trazer coisas novas, conteúdos novos. Coisas... Mais elaboradas. É. Viagens, vlogs. Projetos maiores, então é isso. Projeto de verão, vocês... Tá muito legal. É. Vocês vão... Tá aqui, ó. Tá muito legal. Suado, mas... Tá... Vai ser legal. Tá trabalhoso, mas tá muito legal. Mas vai ser bem legal. E por último, no trabalho, é fazer mais posts no blog. Isso é uma coisa que me pega profundamente, porque... Vai ficar... Porque eu gostaria de manter... Um dia que era pra ser postado e ela... Ai, eu postei, eu postei, amor. O blog tá lá jogado, amor. É, é uma coisa que eu me cobro muito, porque eu gostaria de postar com bastante frequência. A gente até... Eu até posto, né? Eu... Às vezes fico uma semana, no máximo duas, estourando sem post. Mas pelo menos um post por semana sempre tem. Eu procuro sempre colocar. Mas eu queria que tivesse dois por semana. E daí isso tá... Não sei, eu quero começar... Essa primeira semana não teve, mas eu quero começar a botar regra nisso. Então, toda semana vão ter dois posts. E a última categoria, que são as coisas materiais. Que são bem rapidinhas aqui, eu vou falar pra vocês. Mas são coisas que são mais voltadas pro... Pro blog, né? Pro blog. Pro canal em si. Então, faz parte do nosso trabalho. É questão de melhorar o trabalho. E que a gente acha que tá precisando renovar. E que tá com alguns problemas. Então, até pra melhorar o canal. Então, é uma das... Faz parte daqueles de conteúdos novos. Então... E a primeira coisa é um computador novo. O Jô já tá ali... Se matando com o computador dele. Ele tem um Mac. Vocês já devem ter visto. Como é que chama? É o Mac... Macbook. É, o Macbook, né? É o laptop, né? Não chama isso. É Macbook só. Porque como é que chama o outro? O laptop da Xuxa. Tem musiquinha que tem joguinho. Isso. Laptop do show do milhão. Isso. Não, mas como é que chama o... Macbook. Ah, mas o outro é o... Notebook. Ah, tá. Sim, o notebook. Porque o outro é desktop, né? É. É, então. Não me faz de louca. E daí, só que já tá... Já tá velhinho, velho. Já de 2011. É, ele já tá esquentando muito. E daí, os vídeos que eram pra demorar, tipo, 20 minutos pra renderizar, né? Pra ele, depois que ele edita, pra ficar pronto, montadinho, era pra demorar, tipo, sei lá, meia hora, uma hora no máximo. Tá demorando seis, sete, oito horas, vai a madrugada inteira. Então, tá sendo bem complicado pra gente. Até agora, ele tá começando a usar o meu, que é um pouquinho melhor em questão disso, mas, né? Eu preciso usar o meu também. Então, a gente vai precisar de um computador novo aí nesse ano. Vamos. Precisa um pouquinho mais disso? É. Tá sempre precisando disso. Mas a gente vai tentar. Um outro é o drone. O bichinho drone. Deixa eu desenhar. Tá, eu vou desenhar um drone aqui, ó. Ai, não. Essa aqui eu preciso mostrar pra vocês. Qual o problema do meu drone? Eu preciso mostrar, peraí. Qual o problema do meu... Ei. Cadê? Cadê aqui? Esse aqui é um drone, tá? Meninas. Parece... Olha só. Olha, esse é o drone. Prazer. Esse aqui é um drone, tá? Meninas. Deixa o meu drone. Ele parece aqueles... Os bonequinhos do Space Invaders. Não sei se alguém lembra daquele joguinho. Que tinha a navezinha que ia passando assim e ia passando esses bonequinhos assim. É um drone, tá? Então, como vocês vão ver também no projeto de verão, que vai ter algumas coisas aí com drone também. Eu admito que é pro blog também pra gente ter essa questão de conteúdo, mas é uma coisa bem pessoal minha também, que às vezes eu fico cheio de saco da cara. Dizem, ah, tá no lugar bonito. Ai, que um drone. Ai, imagina um drone aqui. Ele quase não me perturba com isso, tadinho. Que isso é bem legal, né, amor? Fez um drone aqui. Ele é quase... É um verde quase rosa. Por isso que foi... Não, foi de laranja. Então, mas é um verde quase rosa. É o drone da pessoa. Além do drone, também tem câmeras que, né, faz parte do canal e daí tem... A gente quer renovar a câmera que tá aí. Você aí, câmera. Essa câmera é... Eu testei uma camerazinha de vlog, né? É, quem sabe alguma coisa de vlog, uma GoPro ou alguma outra coisa. Aquela outra também, a Osmo, né? A Osmo. É legal também. Então, quem sabe algumas coisas assim... Eu não preciso de... De novo? Daqui a pouco você tá pedindo doação. Mas o que é doação? Doação? É... É, tem equipamentos, né, amor? Põe ali equipamentos também. É, equipamentos. É... É equipamentos de geral pra fazer filmagens, pra fazer outros projetos. É. É isso. Equipamentos. Não sei o que que são, mas é isso aí. E por último, é ter um cantinho de gravação. Isso é uma coisa que talvez aconteça, talvez não. A gente colocou aqui só pra gente... Mas é uma coisa que a gente tá aprendendo faz tempo já, né? Trabalhar em cima. É, faz tempo que a gente quer, mas... Ali na casa da Cata tem um espacinho, tem uma salinha lá que não tem uso por enquanto. E a gente tá pensando, tá vendo como é que a gente vai fazer, mas... É, que envolve outras coisas aí. Para não ter que ficar gravando no quarto, porque toda vez que a gente vai gravar no quarto, muda tudo e vira o quarto de cabeça pra baixo e... Tira isso, bota aquilo, monta isso. Se tivesse uma gravação, a gente deixava lá direitinho. É, ia facilitar muito, mas como envolve outras coisas, a gente precisa ver se vai acontecer ou não. A gente botou ali pra... Mas tá com uma meta, né? É. Quem sabe aconteça. Nem todas as metas dá pra... Mas tem que trabalhar pra fazer elas acontecerem. Então vamos trabalhar pra fazer acontecer. Então vai acontecer, vai ter essa linha de gravação, então. Pronto, decidi. Daqui. Daqui. Vai lá, deixa eu botar lá, porque vai ter. Aqui, ó. Vai ter. Só não derruba. Vixe, bota. Vai ter. Medo. E é isso, gente. Essas foram as nossas metas e desejos e sonhos pra 2017. E coisas que tem que acontecer. Ai, agora eu não... Tô até medo dessa pessoa agora. Mas a gente vai trabalhar pra tudo isso acontecer, por isso que a gente deixou tudo ali arrumadinho e a gente vai sempre olhar e, né? Fazer a nossa cabeça funcionar. Tá bom, demonstrador. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Olha só que bonitinho ficou. Ficou fofinho, gente. Ficou organizadinho. Olha que pessoa organizada. Pra isso aqui acontecer, a gente vai colocar força, foco e fé. Né? Bom, então eu também quero convidar vocês pra irem lá no site da campanha, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Pra vocês verem o vídeo de outras pessoas, outros youtubers aí, contando os sonhos e metas deles também. Aí, mostrando canetas novas pra vocês e toda essa magia da Uniball. Também é... O que mais que tem lá? Dá pra imprimir o wishboard. Vai ter coisinhas lá, imagens de wishboard como aquela ali e outras que vocês imprimirem. É, pra vocês criarem o de vocês também, bonitinho, coloridinho. Botar lá no quarto, perto da mesa, próximo da cama, onde você acorda. É bem legal ter isso mesmo, organizada. Outra coisa que eles também têm lá no site é a Wish Machine, que é... Máquinas dos Desejos. É uma função do site que vai ajudar vocês a lembrarem aí das metas e desejos de 2017. Então se você gosta aí, ou se você é um esquecido e quer mais uma coisinha pra lembrar você das suas metas, vai lá. Faz parte lá da Wish Machine. Wish Machine. Os passarinhos, ó. A trilha da Wish Machine. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários quais são a... Qual é a principal meta sua pra 2017? Me conta aqui. Eu quero saber qual é a sua principal meta. Também, o que vocês acharam aí, as coisas que eu perguntei pra vocês aqui no vídeo. Me respondam aqui que eu vou ler tudo e aí a gente vai conversando. A gente vai trocando ideias aí. Né? É isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo e deixar aqui nos comentários, como eu falei. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Tá na bolinha. A bolinha aqui. Clica, se inscreve, se inscrevam. Aqui tem o vídeo. O vídeo? O vídeo não... Vocês podem gostar. O vídeo não fica desse lado. Não, desse lado. Desse lado. Vocês podem gostar. Bem legal esse vídeo. Bem legal. Assistam ele. Assistam ele. E tem também as redes sociais. Aqui embaixo. Todas elas. São todas de core. Todas de core. É isso. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.